Fala galera, aqui é o Diego Ribeira, aqui é o Giovanni Ribeira, passamos o canal Anatomia das Artes Manciais. O tema do vídeo de hoje é saída da chave de alça. Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, né? Crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas flechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país, fecharia. Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade. Da Bruna Siqueira, casca grossa em marketing digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Galera, para você aprender como sair da Nelson, tem que fazer o que, parceiro? Se inscreva no canal, ative o sininho para perder as notificações para você aqui. E deixe esse like, galera, porque o conteúdo aqui é top e você vai gostar bastante. Já fez isso? Então, vem comigo. Primeiro, galera, o que é a chave Nelson, né? A chave Nelson, basicamente, o que é? É essa chave aqui, ok? É essa chave Nelson, que é uma chave que é usada para a condução, você pode conduzir a pessoa para um lado, para o outro, ok? E como é que a gente faz a chave Nelson? Vamos lá. A saída da chave Nelson é uma técnica de time. Ou seja, quando a pessoa te segurar nessa posição, você tem que sair o mais rápido possível para diminuir a resistência da pessoa. Então, como é que a gente faz isso com o TSE? Vamos lá. A pessoa pegou, eu fui aqui, crio a resistência, dobrei a mão, comecei a bater, um, um, dobrei, bati, bati e empurrei ela para o lado. Então, para vocês verem melhor, vamos fazer de lado. Ele pegou, eu abaixo a mão, dobrei, um, dois, três, quatro, cinco, seis e empurrei. Primeiro, eu sempre tenho que reagir com explosão, nunca com lentidão ou com moleza, porque senão eu perco o impacto da terra. Como assim? Vamos lá, segura de novo, escutou? Segura com pressão agora. Ele segurou com pressão. Então, tem que ir a resistência. Ah, demorei para reagir? Se eu tentar reagir, dá, dá. Mas, tem que ir mais rápido ainda, tem que criar mais tensão, mais tensão, mais tensão. Se eu demoro demais, se eu dou chance para ele colocar minha cabeça para baixo, ela não funciona. Ok? Esse vídeo só mudou para você? Então, deixa seu like, cara, se inscreve no canal e faz o que, parceiro? Ativa o sininho quando perder as notificações para os próximos vídeos. Ele disse, ó, vai no link da descrição, tá? Tá top, tem vídeo nosso aí. Eu tenho link aí, top para vocês, tá bom? Que horas! Tamo junto!